Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente, irmãos, pra compartilhar da palavra de Deus, para orar junto com vocês e desde já eu quero agradecer a todos que fazem parte dessa corrente de fé e de esperança. Irmãos, nós já somos milhares e milhares de pessoas que tem orado todos os dias e tem sido uma benção. Eu sei que você muitas vezes chega aqui cansado, precisando de uma palavra e o Espírito Santo, ele vai te envolvendo, a mensagem de Deus vai entrando no seu coração e quando você menos percebe, Deus já fez uma obra linda na sua vida. Através da oração, Deus tem feito maravilhas, irmãos. Esses dias mesmo eu recebi um testemunho de uma criança que chegou até mim e ela falou, pastor, eu estou orando com você todo dia e eu não vou pra minha cama dormir sem ouvir a oração pra dormir. Irmãos, aquilo me alegrou tanto porque nada mexe mais com o meu coração do que ouvir um testemunho puro e simples de uma criança. Isso mostra que a palavra de Deus, ela pode entrar em todo tipo de coração, não importa se é uma criança que muitas vezes ainda não entende muita coisa da vida, mas Deus, ele é poderoso pra colocar a semente dele dentro de nós. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Sabe por que ele falou isso? Porque o pão é o alimento mais universal de todos. Todos conhecem o pão, todos já experimentaram o pão. O pão, ele atinge todas as camadas da sociedade, toda a faixa etária e é assim que Deus quer que a gente leve a mensagem dele, como se fosse um pão, porque na verdade é o que é, ele alimenta a nossa alma, amém? E hoje, já que nós estamos falando aqui da palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês um versículo que eu, particularmente, eu gosto muito e que ele me incentiva a orar cada vez mais, ele me incentiva a acreditar que Deus, ele atende as minhas orações e você precisa acreditar assim também, tá certo? Antes de tudo, eu quero só pedir que você se inscreva no meu canal, é muito rápido, clique aqui no botão, inscrever-se, do lado tem um sininho, é muito importante você ativar esse sininho pra você receber toda todas as notificações. Lembrando que quando você clicar no sininho, seleciona a opção todas, tá bom? Eu sei que todo vídeo eu falo isso, muitos de vocês já são inscritos, mas é importante pra quem tá chegando agora, pra quem está conhecendo o canal e aqui eu quero te dizer, eu não falo de religião, eu falo apenas do evangelho, da palavra do senhor, tá bom? Então, eu quero ler com você esse versículo, está lá em Romanos, capítulo oito, o versículo vinte e seis e o vinte e sete. Diz assim, ó, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, amém? Olha que passagem bíblica maravilhosa, irmãos, aqui está dizendo que o Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Deixa eu te falar uma coisa, o mundo, ele prega uma mensagem de que todo mundo tem que ser forte, todo mundo tem que ser guerreiro, a gente tem que perseverar nas batalhas, isso tudo é verdade, a gente tem que se fazer forte, porque a Bíblia diz que no dia da diversidade, se você se demonstra fraco, a sua força realmente será pequena. No entanto, irmãos, tem momentos que por mais que a gente seja forte, por mais que a gente tente, né? Batalhar, a gente perde as nossas forças, a nossa energia e Deus sabe muito bem disso e muitas vezes, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, parece que Deus, ele permite a gente chegar no limite das nossas forças, não é assim que na Bíblia a gente vê os milagres acontecendo? Quando parecia que não tinha mais saída, não tinha solução, Deus abriu o mar, Deus fazia milagres maravilhosos, mas sempre no limite, parece que é no último momento do segundo tempo, sabe quando sai aquele gol e aí todo mundo fica maravilhado, nossa, o jogo parecia que já tinha acabado, é assim que Deus faz, sabe? Muitas vezes Deus até permite que pareça que tudo chegou ao fim e aí ele vai lá, ele ressuscita, ele traz uma alegria nova, uma esperança nova. Irmãos, eu já vivi muitos momentos assim na minha vida e se você me perguntar como eu cheguei até aqui, eu não sei explicar com toda clareza, com toda certeza, porque foram vários livramentos, vários momentos em que Deus interveio na minha situação. Eu sei que você também já tem muitos testemunhos pra contar e desta vez, com esse deserto que você tem passado, não vai ser diferente, amém? Deus vai completar a boa obra que ele começou na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém consegue estar salvo, permanecer salvo até o fim da sua vida. É Jesus quem nos capacita, amém? Porque se dependesse de nós, irmãos, nós já estaríamos fora da presença do senhor há muito tempo e é por isso que muitas vezes Deus tem que ficar equilibrando as coisas, aquilo que você pede e aquilo que ele quer responder. Se você pedir pedir uma coisa muito boa, o pai quer te dar, mas será que é a hora certa? Será que assim como um pai quando escuta o pedido de um filho e ele pede, por exemplo, um canivete, um exemplo, né? O pai sabe que o canivete pode ser bom pra cortar uma corda, pra descascar uma laranja, pode ajudar em muitas coisas, mas se ele der esse canivete pra uma criança pequena, ela vai se ferir, ela vai se machucar. Então, Deus, ele tem que ficar nos equilibrando pra que ele também conceda os desejos do nosso coração, porque é isso que está escrito no Salmo trinta e sete, o versículo quatro, mas ao mesmo tempo, Deus, ele só vai nos dar aquilo que realmente for do agrado dele. E aqui nós lemos que o Espírito Santo intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo não vai pedir uma coisa em nosso nome que esteja fora da vontade. Então, nós precisamos primeiro conhecer qual é a vontade de Deus e muitas vezes, irmãos, isso vai ser através das batalhas, das lutas que a gente enfrenta. Muitas vezes, os próprios apóstolos, os discípulos de Jesus, eles, eles iam por um caminho, o Espírito Santo não deixava. Eles tentavam fazer tal coisa e não dava certo. Então, Deus ia revelando a vontade dele com o tempo. Não foi assim que aconteceu com Abraão? Deus falou, Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e eu vou te revelar o próximo passo. Então, Deus só vai revelando muitas vezes, é na prática mesmo. Eu me lembro quando chegou o momento de eu fazer faculdade, eu já era convertido, já estava com Jesus e faltava dois dias pra eu fazer a matrícula. Irmãos, eu não sabia sobre o que que eu deveria fazer e aí eu fui olhando de forma lógica, de forma racional, o que eu gostava de fazer? Eu gostava de ver muitas vezes propagandas na TV, na revista, eh eu sempre gostei muito de propaganda da área de artes, sabe? E aí chegou o dia de eu fazer a a matrícula e eu não sabia o que Deus tinha pra mim, Deus não tinha me dado a resposta, sabe o que que eu tive que fazer? Eu tive que agir pela fé, eu tive que agir de acordo com aquilo que eu tinha em mãos e o que eu tinha em mão era um conhecimento, uma vontade de saber mais sobre propaganda, publicidade, era o que eu gostava de fazer. Então, eu tive que me inscrever na faculdade, fiz o curso de publicidade e propaganda, só que nesse meio tempo, irmãos, Deus me chamou pra ser pastor, eu tive uma experiência sobrenatural com ele e foi maravilhoso, só que isso mexeu muito comigo. Irmãos, aquela visão que eu tive naquela noite, eu vi um anjo, né? Um anjo colocou uma coroa na minha cabeça, Deus falou que eu seria pastor, é uma experiência muito forte e aí eu confesso que aquilo me abalou muito porque eu achava que eu estava perdendo tempo estudando, trabalhando, mas irmãos, tudo tinha um tempo certo pra se concretizar. Hoje eu estou falando com você aqui, resultado de palavras que Deus me entregou há muitos anos atrás, promessas que ele fez e aí, irmãos, eu acabei reprovando naquela faculdade. Eu confesso pra vocês que eu fiquei com um ponto de interrogação assim, ó, enorme na minha cabeça porque eu pensava, gente, será que eu fiz errado? Será que eu tomei a decisão errado lá atrás de fazer essa faculdade? Mas irmãos, Deus estava no controle de tudo e aí sabe o que aconteceu? Quando eu reprovei na faculdade, eu fui fazer um seminário de teologia em Belo Horizonte. Fiquei três anos naquela cidade, sozinho, é claro que eu tive amigos, morei junto com pessoas, mas muitas vezes eu me sentia só, eu não entendia o que Deus tinha pro meu futuro. Até que um dia eu já estava bem estabelecido lá em Belo Horizonte e eu senti no meu coração de fazer aquela pergunta que Jesus fez lá no Getsemane e eu comecei a orar nesse sentido, senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. A minha vontade é essa, eu gostaria de ficar aqui em Belo Horizonte, mas e a sua vontade? Irmãos, naquele momento Deus revelou a vontade dele, ele falou ao meu coração, eu senti, foi como se fosse um pensamento muito forte, sabe? E ele disse, volte para a cidade dos teus pais, porque o que eu tenho pra você está lá. Irmãos, meus pais moravam em Franca, São Paulo e eu voltei pra aquela cidade e eu não falei pra vocês, mas em Belo Horizonte, eu estava namorando uma moça, eu já tinha planos pra aquela cidade, mas então eu cheguei pra ela e disse, olha, Deus falou comigo que eu preciso voltar pra cidade dos meus pais, porque ele falou pra mim que ele tem algo especial pra mim lá e talvez seja o fato de eu poder ganhar dinheiro trabalhando com o meu pai, porque nós tínhamos planos e eu pensei, eu preciso ganhar dinheiro e foi então, irmãos, que quando eu cheguei na minha cidade, lá na cidade dos meus pais, eh aquela moça rompeu o relacionamento comigo. Eu confesso que eu fiquei novamente com muitas dúvidas na minha cabeça, eu fui pro fundo do poço emocional, eu não consegui me reerguer mais e eu fiquei uns seis meses sem ter as respostas de Deus, sabe? Até que um dia os meus amigos me ligaram me chamando para ir para um acampamento evangélico de carnaval, durante o carnaval e eu fui pra esse acampamento. Irmãos, ali Deus, ele começou a me visitar, Deus começou a falar comigo, Deus começou a me encher de esperança e até que um dia nós estávamos numa vigília de oração e Deus usou um moço que veio até mim e o próprio Deus falou comigo em profecia e ali Deus entregou uma palavra poderosa e ele disse, meu filho, foi eu quem te trouxe de lá. Olha isso, irmãos, ninguém sabia do que estava passando comigo e naquele momento Deus falou comigo, foi eu que te trouxe daquela cidade, porque eu tenho algo pra você aqui e a partir de hoje eu começo a restaurar a sua vida. Irmãos, naquele momento, eu chorava e eu orava em línguas e foi um mover sobrenatural e ali irmãos, eu tomei posse daquela promessa, o meu coração se encheu de esperança, de alegria e então, no dia seguinte, sabe quem eu encontro lá? A minha futura esposa. É claro que na época eu não sabia que seria minha futura esposa, mas a Thais estava lá nesse acampamento e eu confesso que eu me apaixonei por ela e Deus foi movendo as coisas, irmãos. Eu tive que criar coragem para buscar o contato com ela depois do acampamento. Eu comecei a mandar mensagem pra ela no Orkut, eu já contei o meu testemunho aqui no canal e eu comecei a conquistá-la, sabe? Eu tive que acreditar de novo que poderia dar certo comigo. Uma semana depois, irmãos, o pastor da minha igreja, ele me chamou pra ajudar ele no ministério e ali Deus realmente foi restaurando todas as áreas da minha vida. Hoje eu já sou casado há onze anos com a Thais e nós somos um casal muito feliz, graças a Deus, temos um casal de filhos e Deus tem feito grandes coisas, irmãos. Mas eu quero dizer, a vontade de Deus prevaleceu, não foi a minha que prevaleceu e muitas vezes tudo que você precisa fazer é abrir o seu coração e estar disposto a mudanças, porque se prepare, a oração mais corajosa que o cristão pode fazer é esta oração, senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É a oração mais poderosa, mais milagrosa de todas. Sabe por que? Muitas vezes a gente atrasa a nossa vida querendo fazer a nossa vontade. E muitas vezes não é que a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Às vezes a gente até sabe, mas nós não estamos dispostos a renunciar a nossa própria vontade. Amém? Então, guarde essa palavra no seu coração e eu quero que você deixe aqui agora nos seus comentários a seguinte frase, senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, nós vamos orar agora. Eu quero só lembrar você de uma história que já me marcou muito, me fortaleceu muitas vezes. É a história de Ana. A Bíblia diz que Ana era casada com um homem chamado Eucana. E Eucana tinha duas mulheres, na verdade, Ana e Penina. E o que acontece? Naquela época, Deus, ele permitia a poligamia. Muitas vezes porque era questão cultural, questão da época mesmo, as mulheres muitas vezes viúvas ou não tinha encontrado nenhum homem, elas eram desamparadas, passavam fome, era um outro contexto, sabe? E hoje no Novo Testamento, é claro que o homem tem que ser marido de uma só mulher, né? Isso está na Nova Aliança, mas o que acontece? Penina, que era outra mulher de Eucana, ela era rival com Ana, porque Penina tinha filhos e Ana não podia ter filhos, ela era estéreo. E a Bíblia conta que ano após ano, Ana era humilhada, ela sofria bastante, ela foi entrando em depressão. O próprio marido chegava pra ela e dizia, Ana, por que você anda tão triste? Será que eu não sou melhor pra você do que dez filhos? Mas ela dizia, não é isso, é que eu tenho um sonho de ser mãe um dia. E aquilo, irmãos, era algo impossível aos olhos humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis, amém? E então chegou um dia em que ela não aguentou mais, ela foi pra presença de Deus e ela começou a dizer, senhor, se tu, se tu me deres um filho, eu consagrarei este menino para ti. Ó meu Deus, que seja feita a tua vontade na minha vida, mas se o senhor me der um filho, eu vou fazer de tudo pra que ele seja um grande homem de Deus. Irmãos, naquele voto, naquele momento que ela alinhou o coração dela com o coração de Deus, o milagre aconteceu. Mas o interessante é que ela estava sofrendo tanto que ela nem tinha palavras para orar. E lembra do que eu orei? Lembra do versículo que eu li lá no começo desse vídeo? Que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza? Este exemplo de Ana é um exemplo prático pra você nunca mais esquecer, porque eu quero ler pra você como foi a oração de Ana. Preste atenção, vou ler pra você. Primeiro Samuel, capítulo um, o versículo doze ao quatorze. Olha o que está escrito. Enquanto Ana continuava a orar diante do senhor, o sacerdote Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando você vai continuar embriagada? Abandone logo este vinho. Mas Ana disse, não meu senhor, eu estou é com o coração atribulado e por isso não está saindo voz dos meus lábios. Então irmãos, eu quero dizer pra vocês, Deus escuta até mesmo as orações silenciosas. Você que ultimamente tem chorado bastante, você parece aquela manteiga derretida, né? Você chora por qualquer coisa, você está sensível, carente. Eu sei que o Espírito Santo, ele está de olho em você, ele conhece a sua dor e ele intercede por você com gemidos inespremíveis. Irmãos, Ana estava orando de forma silenciosa, ela não tinha forças porque ela foi humilhada nos últimos anos da vida dela. Ela não tinha saída, mas ela se entregou completamente e a Bíblia diz que Deus recebeu aquela oração, no meio da dor, no meio do choro e Deus atendeu e ele fez com que ela se engravidasse naquela mesma noite. Olha o que Deus faz, irmãos. E pra você que ainda não sabe, o filho dela se tornou um dos maiores profetas que já habitaram nessa terra. Foi um profeta que ungiu Davi para se tornar rei de Israel, foi um grande homem de Deus e ele se chamava Samuel. Então, Deus também tem milagres para realizar na sua vida, para se concretizar, mas muitas vezes ele vai permitir sim a luta, a dor, o sofrimento, a humilhação. Deus não nos poupa de muitas coisas. Se Deus não poupou o seu próprio filho Jesus, como diz a Bíblia em Romanos capítulo oito, será que ele também não nos daria de forma graciosa, pela graça, todas as outras coisas? Ele faria isso, mas muitas vezes nós focamos só na benção, né? E esquecemos desse versículo, dessa parte do versículo, que Deus não poupou o seu próprio filho. Então, irmãos, Deus não vai nos poupar de tudo. Ele vai sim mudar, nos dar muitos livramentos, mas ele vai permitir que a gente passe pelo deserto, porque é ali que a gente vai sendo forjado, ali que a nossa fé amadurece, é ali que a nossa base fica sólida na palavra, na presença do senhor, amém? Se você foi tocado, eu quero orar por você agora, esse é o momento que você vai abrir seu coração e você vai falar pra Deus, aquilo que te angustia, sabe por quê, irmãos? Quando o nosso coração está angustiado e a gente não apresenta isso em oração, isso vai se tornando uma amargura, a gente vai ficando uma pessoa azeda, uma pessoa amargurada e aí a gente perde a nossa fé, a nossa esperança. Então, não faça isso mais, apresente sempre tudo em oração e Deus, ele vai fazer dia após dia a vontade dele prevalecer na sua vida, amém? No final da oração, eu peço que você compartilhe, que você clique no botão compartilhar, seleciona o WhatsApp, irmãos, tem muitas pessoas precisando ouvir desesperadamente uma mensagem de esperança, da palavra de Deus, sem pender pro lado, pro outro, não, eu falo apenas da palavra, não é religião, tá certo? E tem muitas pessoas que podem abrir o coração e Deus pode e ele quer usar a sua vida, principalmente na vida daqueles que estão sofrendo, precisando de uma mensagem, aleluia. Vamos orar então, fecha os seus olhos, eu quero interceder por você agora. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua santa presença e eu quero te louvar, Deus, por este momento abençoado. Obrigado, meu Deus, por esta palavra que tocou profundamente. Quantas pessoas agora, meu pai, estão chorando, quantas mulheres têm o sonho de ser mãe, têm o sonho de ser feliz no casamento, muitas vezes sofrem humilhações, palavras cruéis, pesadas, muitas vezes não tem ninguém para pedir ajuda, socorro, mas senhor, eu te agradeço por esta obra, por este canal no YouTube, porque aqui milhares e milhares de pessoas estão sendo confortadas com a tua palavra. Aqui nós somos como uma família, senhor, e eu te agradeço. E a tua palavra diz que um membro do corpo que sofre, todo o corpo sofre junto, todo o corpo sente aquela dor. Por isso, meu pai, nós nos compadecemos dessas pessoas que estão sofrendo agora, pessoas que têm um sonho, pai, de um dia ter um ministério, de um dia serem usadas pelo senhor. Ó meu Deus, realiza os desejos do coração, alinha o nosso coração com o teu, assim como o senhor permitiu Ana chegar no fundo do poço, para que o coração dela entregasse o filho dela, para ser consagrado ao senhor. Ó meu Deus, alinhamos neste momento o nosso coração, nós entregamos a ti nossas necessidades, nossos problemas, nossas dificuldades. Senhor, nós precisamos de ti, meu pai. Sozinhos, nós chegamos aqui, mas nós não conseguimos mais prosseguir. Nós precisamos da tua ajuda. Nós não vamos conseguir, meu pai, se o senhor não for conosco. Nos ajude, meu Deus, a termos perseverança na oração, não orarmos apenas uma vez, mas todos os dias. Pai, que esta oração da manhã, a oração da noite, a oração pra dormir, seja, meu pai, um auxiliador na vida cristã dessa pessoa. Deus, e que a tua palavra seja o alimento espiritual, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, senhor, e que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Eu oro, eu te peço também a bênção, a proteção, a prosperidade e a cura física, emocional e espiritual. Cura os nossos corações, senhor, pois só assim nós conseguiremos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, meus irmãos, estou aqui renovado com a presença do senhor. Eu creio que você também, eu peço agora que você compartilhe e se inscreva no meu canal e eu te espero então no próximo vídeo, viu? Deus abençoe, um grande abraço, fique na paz do senhor. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto Jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então, clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente, um grande abraço.